Muito boa noite, pessoal da Brasil Paralelo, que tá acompanhando essa live aqui especial. Hoje a gente vai falar sobre ideologias, hoje a gente vai falar sobre fé, sobre filmes de Hollywood, sobre por que a indústria está boicotando alguns filmes cristãos. A gente vai falar sobre muitas coisas e eu trouxe convidados muito especiais aqui pra tratar desse assunto com a gente. Primeiro eu quero apresentar aqui a nossa bancada. Ao meu lado aqui, Henrique Galvão. Tudo bem, Henrique? É um prazer, Arthur. Tudo ótimo. É um prazer, pessoal. Tamo junto. Pô, você não é tão bonito quanto a Lara Breno. Pois é, é difícil. A gente tenta. Um beijão pra Lara que deve estar nos assistindo aí de casa. Tamo junto, Lara. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios. Ó, eu vou ler aqui que tem muita coisa, tá, pessoal? Então, vou ler, ó, Padre Eduardo, ele é licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, conferencista, doutor em Teologia pela Universidade da Santa Cruz e sacerdote da Diocese de Osasco e Paroco da Igreja São Domingos. Tanta coisa, né? Muito boa noite, Padre José. Muito boa noite. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. E estamos aqui também com outro padre, outro careca e padre, porque eu acho que é um pré-requisito. Exatamente. Pra ser padre. Pra ser padre. Pedro Augusto, que não é padre. Eu sou cosplay, eu sou cosplay. Cosplay de padre. Precisa falar sobre isso, entendeu? Que existem padres falsos se infiltrando dentro da igreja. Olha só. Professor, palestrante, conferencista, há mais de 10 anos dedica seu estudo de ciências humanas, religião e comportamento. Muito boa noite, Pedro. Como é que você está? Muito boa noite. É um prazer estar aqui de novo. A gente já conversou junto com o Bruno Lamoglia sobre vícios e compulsões do dia a dia. Naquele Converso Paralela foi muito bom. Tenho certeza que você vai abrilhantar a gente também com o teu conhecimento a respeito de fé e ideologias. Antes da gente começar esse assunto, pessoal, eu quero obviamente pedir pra vocês já deixarem o seu like, já compartilharem esse vídeo, levarem esse conteúdo adiante. A gente está acompanhando o chat também, então já deixa suas perguntas, vamos engajando no chat, vai comentando aí que a gente vai estar de olho, vai estar jogando na tela, vai estar falando com o pessoal, a gente vai estar movimentando esse assunto que é tão importante. Só que antes da gente entrar em todas essas pautas aqui, a produção preparou uma surpresa pra vocês e eu quero falar dessa surpresa logo depois de um vídeo. Então vamos rodar o vídeo, produção? Roda aí. Roda aí. Existe uma história por trás de todas as outras, a história mais famosa do mundo, a mais contada do mundo, a história de Jesus Cristo. Aquele que nos ensinou sobre caridade, amor ao próximo e perdão. Ter contato com essa história é fazer um passeio bíblico, é entender a nossa própria cultura e ter contato com a nossa tradição. A história de Jesus Cristo é tema que une milhões de brasileiros. Pensando nisso, a equipe de curadoria da Brasil Paralelo fez uma seleção de filmes religiosos para que você possa conhecer a fundo as histórias de Cristo e daqueles que entregaram suas vidas a ele. Eu sei que eu vou estar com você, sempre. Toque no link deste vídeo e saiba mais. Bom, então Henrique, esse vídeo que a gente acabou de mostrar para o pessoal é porque a gente está numa grande promoção, uma oferta exclusiva de plano vitalício. Como é que funciona isso? A pessoa assina e concorre a um plano vitalício da Brasil Paralelo? Exatamente, é isso aí, Arthur. Então, você comprando, assinando agora, você concorre, tem o direito de concorrer a um plano vitalício. O que é o plano vitalício? Para quem não sabe, é para o fim, até o final da sua vida. Você vai ter para sempre o seu plano e você vai concorrer também ao kit. Ao kit também. Ao kit cinema da Brasil Paralelo. Então, pessoal, assinando agora até dia 31, tá? Então, até dia 31, você assinando agora, você concorre a um kit da Brasil Paralelo, o kit de balde lá, de cinema, de hipótese, para poder assistir a todos esses filmes religiosos, tá? Além disso, você concorre a esse plano vitalício da Brasil Paralelo. Então, não deixe de assinar, R$19 mensais, tem QR Code na tela, tem link na descrição. Só clicar lá, ver os planos que você gostaria de assinar, porque tem planos acima de R$19 mensais. Um plano de acesso total, que você tem os cursos, etc. Então, assina qualquer plano, você vai estar garantindo aí, concorrendo a esse plano vitalício. Eu queria começar perguntando para vocês dois, vou perguntar primeiro para o padre Eduardo. A gente vê que a mídia, ela tem demonizado um pouco a fé cristã, né? A gente percebe um pouco isso, né? Eu queria entender, principalmente, do que acontece, de fato, com a mídia e por que a gente percebe que há um ataque gradual e constante, principalmente com a fé cristã. A gente percebe isso, às vezes, em novelas, em filmes também, no cinema. A gente trouxe alguns filmes aqui que a gente tem no nosso streaming. A gente quer falar sobre outros também, né? Outros casos também de atores que foram fazer, por exemplo, o rapaz que fez A Paixão de Cristo, né? Dick Cavizio. Dick Cavizio e o Mel Gibson, né? Que dirigiu e tal. Eles comentaram, ó, você vai fazer esse filme aí, isso pode ser o último filme que você vai fazer na sua vida, assim, né? E não deu outra, ele foi cancelado ali pelo Hollywood. Por que isso acontece? E por que com a fé cristã? Ao mesmo tempo, só complementando a pergunta, ao mesmo tempo existe o consenso de que a religião cristã não é perseguida. Que ela é, de fato, uma mainstream, que, na verdade, religiões de outras matrizes são perseguidas. E a cristã, na verdade, domina tudo, tá? Por dentro de tudo. Então, é engraçado que existe esse paradoxo, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também. Na verdade, isso tem uma história muito longa, né? Porque já nos tempos da reforma, a crítica implacável e, de certo modo, difamatória feita contra a igreja, ela começou a ser difundida com grande força no Ocidente, dividia a Europa. Depois, na Revolução Francesa, isso ganhou contornos ainda mais agressivos. Na Revolução Comunista, isso ganhou contornos ainda mais violentos. E, desde então, se criou uma cultura cujo o escopo é varrer o cristianismo da fase da Terra, varrer a fé cristã da fase da Terra. E, obviamente, faz parte dessa guerra a espiral do silêncio. Ou seja, você invisibiliza o sofrimento dos cristãos e hipervisibiliza sofrimentos outros que interessam para que você desinstale o cristianismo, de um modo muito especial, o catolicismo da sociedade ocidental. Perfeito. Pedro, algum comentário? Rapaz, quando ele diz a história é longa, é longa mesmo. Porque, se a gente fosse voltar, a gente ia voltar bastante ali para dentro dos muros do Éden. Mas, vindo um pouco mais para cá, o ponto é o seguinte. Quando o Nosso Senhor diz que o reino dele não é desse mundo, não é uma frase de efeito. É porque não é mesmo. No sentido de que tudo que tem relação com o verbo encarnado será objeto de ódio. Acabou-se. Não tem muito o que se discutir. E será objeto de ódio por quê? Porque a existência do verbo encarnado, a existência do cristianismo, ela denuncia tudo aquilo que não segue a doutrina cristã. O que é que eu quero dizer? Se você está num ambiente de pessoas completamente desordenadas, entre a uma que é equilibrada, ela não precisa dizer nada. Ela só precisa ser sã. A sanidade dela vai denunciar a loucura do meio. Então, ela não precisa estar nem sequer fazendo proselitismo pró-sanidade ou pró-equilíbrio. Só em ela ser o que ela é, ela vai denunciar o que não é o que ela é. Certo? A presença do Cristo no mundo denuncia tudo o que não é igual a ele. Algumas pessoas vão se render à verdade do Cristo. Outras pessoas vão odiá-lo porque ele existir e as expõe. Então, todos os poderes desse mundo, eles sempre vão manifestar o ódio àquele que mostra na cara a podridão que o mundo é. Então, assim, nosso senhor aparece, a presença dele espanta as trevas, né? E tudo que está na treva vai se faltar contra ele. Aí você vê o que é a mídia moderna. A mídia é um meio. É apenas um meio. E quem domina o meio? Quem domina o meio é quem tem o poder. Então, assim, o mesmo tipo de poder que odiou o Cristo ao ponto de crucificá-lo, é o mesmo tipo de poder que, ao longo da história, vai continuar odiando ele através de mídias diferentes. Falou aí da reforma, né? A questão da panfletagem, a questão da manipulação da massa, da opinião civil. Ela começa muito ali na reforma também. Toda a propaganda iluminista... Lembrando que, desculpa, a reforma veio junto com a prensa, né? Então, facilitou também a comunicação. Exato, facilitou tudo. Hoje, cara, você anda nas ruas, você anda em alguns redutos cristãos de matriz protestante e os caras estão reproduzindo as ideias, as propagandas anticristãs, iluministas, acreditando que estão reproduzindo a fala cristã. Quando, na verdade, eles estão espalhando a visão do inimigo sobre o cristianismo. Então, assim, no final das contas, o que a gente vê hoje no cinema é apenas um reflexo de uma longa cadeia de ódios que não vai terminar, inclusive. Eu quero entrar, inclusive, nesses meandos aí, né? Tipo, falar também um pouco de teologia da libertação também, porque isso acontece também dentro do catolicismo, né? Eu quero entrar, a gente tá aqui na pauta pra poder falar também a respeito desses assuntos, mas voltando um pouco pra essa questão de Hollywood, né? E você pode falar muito bem disso, o Galvão, porque, pra quem não sabe, o Galvão, ele tá aqui, ele é um curador também dos filmes do Brasil Paralelo, né? Isso aí, pessoal. Você assiste esses filmes, você fala, ó, esse aqui é um filme muito interessante porque traz todos esses valores e tal, inclusive todos esses filmes religiosos, né? Você assistiu lá, você junto com a sua equipe, né? Sim, com certeza. Claro, você não faz isso sozinho e tal, mas a gente traz essas análises, traz tudo isso. Conta um pouquinho do processo, de por que escolhemos esses filmes também. E eu queria já jogar depois a palavra pra vocês, porque são filmes, né? Que a gente percebe que não foram fiascos de bilheteria, sabe? Você tem uma paixão de Cristo que explodiu de público, né? De bilheteria. Você tem vários desses filmes que foram sucessos. O próprio Chris Pratt, né? Que ele é cancelado aí por Hollywood, um monte de grupos, assim, fala, ah, por que ele, sei lá, é libertário, por que ele é cristão, por que ele fez uma menção a Jesus, por que ele ganhou um prêmio. Porque teve uma vez que ele, sei lá, ganhou um prêmio lá e falou, cara, você, Jesus existe, você tem uma alma, sabe? Cuide bem dela. Ele falou isso. Jesus te ama. O cara é um homofóbico, o cara é, sabe, um fascista, porque ele falou isso, tipo, Jesus te ama, cuide bem da sua alma, sabe? Tipo, ele meteu essa aí, a galera, ah, porque é um absurdo e tal. Só que Hollywood acaba não cancelando tanto ele, porque ele dá lucro ali pra Hollywood, entendeu? Então tem um pouco desse jogo ali de cintura. Mas a gente percebe que filmes, né, com cunho mais religioso, com cunho mais cristão, estão sumindo, né? Você tem o Padre Stu agora, mas é muito, tipo, é uma coisa muito fora... E é sempre uma iniciativa, uma iniciativa bem particular, assim, sabe, o Mel Gibson e o Marco Albeck se reúnem, vamos fazer um filme sobre a história de um padre e tudo mais. Não é, digamos, a ideia não vem da indústria, ou de um estúdio, né? Não chega um estúdio grande e fala, ah, que tal. E é engraçado que no começo de Hollywood era diferente, né? A gente tinha o filme de São José de Cupertino, tem o filme de O Diálogo das Carmelitas, então você tinha o filme de santo, né? Hoje em dia é como se o pessoal de Hollywood não acredita mais no bem, só acredita no inferno, né? Tipo, só acredita na maldade, no mal. Então eles só contam essa história. Outro dia eu tava fazendo um paralelo, tava assistindo alguns filmes de grandes artistas, né? Então, sei lá, o filme da Marilyn Monroe, o filme do Elvis, o filme do Johnny Cash, eles só conseguem atratar as mazelas daquelas pessoas, né? Não existe redenção no final, não existe bondade. É só todo mundo na droga, todo mundo na cachaça, todo mundo, sei lá o quê, perdido, brigando com a família. E quando você vai ver, estudar a vida das pessoas, cara, não foi só isso, né? A vida do Johnny Cash, o filme do Johnny Cash termina quando ele se converte, né? Quando a redenção começa. Então, é impressionante. Pô, por que você não quer contar essa história? O que vocês estão escondendo, né? O próprio Oscar mesmo, no início, os principais indicados eram filmes religiosos, e hoje em dia você nem ouve falar. Eu vou falar. O Pedro, quando aumentou, a gente tava aqui assistindo, vendo algumas telas, ele notou que Silêncio foi um filme muito assistido, né? Então, Silêncio é um que a gente pensou... Que está, inclusive, na nossa plataforma. O pessoal já pode assistir. O que que conta a história de Silêncio? Silêncio é a história de dois padres jesuítas, né? Que vão, querem plantar sementes no Japão, né? Então, eles vão contar, propagar o evangelho no Japão, etc. Só que eles ficaram sabendo de um caso, de um padre que apostatou, né? Que era um professor deles que apostatou, e eles não acreditam naquilo. Então, eles vão em busca, vão no Japão em busca desse padre para ver se a história é real e, de fato, tentar plantar sementes de cristianismo no Japão. Depois a gente pode entrar num assunto também do silêncio, né? Por que que, enfim, eles não conseguiam, de certa forma, parece, né? Ouvir a palavra de Deus, etc. Mas aí, fazendo um paralelo com o que a gente tava comentando de perseguição, de fato, a gente pode concluir que a perseguição sempre existiu, né? Porque o que os padres passaram no Japão no século XVII, XVI, foi algo incrível, né? Era tortura, martírio, etc, etc. Então, foi uma coisa realmente incrível. Então, o processo é mais ou menos esse. De fato, esses filmes estão sendo esquecidos, né? Estão sendo abandonados. As histórias de homens... E nós estamos... E nós estamos desgatando. E a gente faz um busco de escavar esses filmes, né? Ué, onde é que tá essa galera e tudo mais? É quem tá com... É engraçado que a carreira do Jim Caviezel, né? O Jim Caviezel tava em ascensão. Ele tinha feito o Conde de Monte Cristo, tinha feito tanta coisa. Aí o meu amigo falou, olha, você vai fazer a parte de Cristo e agora vai ser um pouco complicado, né? Cuidado, depois ele não é um topo. Ele resolveu fazer e praticamente foi esquecido, abandonado, né? E, padre, o senhor costuma assistir filmes religiosos também, né? Eu sei que pode parecer, às vezes, uma pergunta muito retórica, né? Mas é uma curiosidade mesmo, assim, né? Você assistiu, eu imagino, todos esses grandes clássicos. Você percebe isso também na academia? Às vezes você vai procurar filmes também? E você tem, talvez, dificuldade também de encontrar isso? Olha, eu não sou um grande espectador. Eu tenho muito pouco tempo, assim, né? Então, eu estudo bastante, etc. Mas alguns filmes eu assisti, sim. Sobretudo esses clássicos, esses mais, assim, conhecidos, sim. E o que eu percebo é o seguinte. Hoje, nós estamos, assim, numa espécie de movimento muito acelerado do movimento revolucionário. Em que sentido? A fase da revolução em que nós estamos atualmente, ela consiste em desconstruir o ser humano. E, portanto, tudo que tem a ver com valores morais, com ética, com família, com uma conduta moral elevada, com experiência de transcendência, com uma redescoberta das próprias raízes, etc. Tudo isso tem que ser profundamente silenciado. E o que tem que aparecer são os elementos contraculturais. É tudo aquilo que, digamos, choca justamente a estabilidade desses valores. Então, você vai colocar, por exemplo, pessoas com uma identidade ambígua. Você vai colocar famílias desconstruídas. Você vai colocar uma noção de amor completamente desorientada eticamente. E as pessoas acabam olhando para aquilo e, pela mimesis própria da arte, incorporando na conduta elementos horríveis. As novelas, hoje em dia, fazem isso o tempo todo. As séries, né? Por exemplo, se a gente imaginar que hoje nós temos uma série cujo nome é Lúcifer. E isso, assistido por jovens, por adolescentes, etc., a banalização do mal ou de uma conduta que destoa dos valores mais profundos da civilização é praticamente imposta. E as pessoas consomem tudo isso inocentemente. É engraçado que nessa série Lúcifer eles tentam trazer como se ele fosse meio que seu amigo, como se fosse quase seu anjo da guarda ali, sabe? Às vezes pega a peça em você, mas tentando suavizar um pouco a imagem do que seria o real, né? E isso que o padre comentou, né, das novelas também, isso é muito interessante. Isso é interessante. Porque é um conteúdo que está ali todos os dias, te acompanhando por meses. E tem casos, assim, estudos, inclusive, de novelas que, às vezes, falavam a respeito, por exemplo, de divórcios, etc., banalizavam o casamento e tal, que foram responsáveis, inclusive, pelo aumento de divórcios, né, em casamentos, etc. Eu queria puxar um pouco essa pauta pra gente falar, porque o assunto hoje é fé e ideologia, né? E eu queria entender, cara, vamos do básico, assim. Pedrão, o que é ideologia? Olha, a ideologia é um fenômeno que quer reconstruir o mundo a partir da imagem e semelhança da escuridão interior de quem quer o poder. Basicamente é isso. É uma usurpação da criação divina, um ódio àquilo que existe como realidade e uma tentativa de substituir essa realidade mediante a concentração do poder político. É realmente uma tentativa de recriar o mundo à imagem da sua ideia. Pois não. É porque algumas pessoas falam também, eu queria que o senhor Padre também quiser entrar nessa questão. Sim, não é uma definição completa, mas... Não, perfeito, perfeito. Mas é porque, sei lá, de repente alguém fala, mas religião também é uma ideologia. Como é que a gente tenta, sairia dessa, assim, é mesmo uma ideologia, só que... A fé, ela é antagônica à religião? Ela é antagônica à ideologia. A religião não é ideologia, no caso? Na minha concepção, sim. Você não tem como... Você não tem como juntar a fé e a ideologia. Na medida em que a fé é uma abertura da inteligência, a verdade revelada tal qual a verdade foi criada. E a ideologia é um fechamento da inteligência, a realidade tal qual ela é, e a substituição por uma verdade que eu crio. Então, são dois movimentos, são dois movimentos intelectuais distintos, dois movimentos de alma distintos, duas cosmovisões completamente distintas. Razão pela qual você não vai ter jamais uma ideologia que corresponda exatamente a uma doutrina, pelo menos a uma doutrina cristã. Isso é uma impossibilidade. Você pode ter uma ideologia que seja uma deturpação da doutrina cristã. Como, aliás, a própria noção, o nosso querido Olavo, ele dava uma definição muito interessante, a qual o padre falou aí de movimento revolucionário, que o movimento revolucionário tem três pilares fundamentais. A inversão do tempo, a inversão moral e a inversão do objeto pessoa. Então, a inversão do tempo, ele é uma corrupção do juízo final. Então, o que é que o revolucionário acredita? Para nós, o futuro ainda não está posto. O futuro a Deus pertence. Na cabeça do revolucionário, não. A única coisa concreta é o futuro, e o futuro é o futuro revolucionário que ele defende. Isso significa dizer que tudo o que acontece e que aproxima desse futuro é bom, e tudo o que acontece e que afasta desse futuro é mal. Ou seja, a justificativa para toda maldade em nome do futuro perfeito está dada. Isso elimina a possibilidade de moral, isso elimina a possibilidade de verdade objetiva. Mas de onde surge? De uma corrupção da ideia do juízo final. Quer dizer, no juízo final é quando todos os atos morais serão balanceados e aí você vai ter o real peso de todos eles, o conjunto de causas e de consequências. Para o revolucionário, o juízo final acontece quando a ideologia dele foi implementada. Só que aí tem um problema muito grave. O juízo final é feito fora do tempo. Tanto que é o fim da história. Enquanto o revolucionário, isso vai acontecer dentro do acontecer histórico. Então, assim, você não tem como juntar essas duas coisas, entendeu? E nós estamos numa fase bem avançada realmente do processo revolucionário. O revolucionário se coloca como juiz da história e do mundo, assim, mais ou menos. Eu queria ouvir um pouquinho do padre também a respeito desse assunto. Ideologia, a palavra ideologia foi posta em circulação por Napoleão Bonaparte. Olha só, interessante. Em termos muito depreciativos. Então, ele considerava ideologia uma ideia desprezível. E justamente com esse significado ela foi, por assim dizer, definida pelo Marx. Então, a primeira definição de ideologia que aparece é dada pelo próprio Marx. Ideologia é o quê? Bom, para o Marx, a epistemologia marxista, ela como que radicaliza usa a epistemologia kantiana. E na ideologia alemã isso aparece claro. Marx diz claramente que as únicas coisas que realmente existem são a percepção direta da realidade. A percepção sensorial direta, imediata. O que passa disso é a ideologia. Ou seja, é uma construção em que você toma uma ideia, você toma uma abstração e a partir dessa abstração você recalcula a realidade. Ora, só que o próprio movimento marxista depois de 1923 com a intervenção do Kalkorch e todo o surgimento da escola de Frankfurt, etc. criou um novo conceito de ideologia que, por assim dizer, não é contraditório com o anterior, mas que considera tudo absolutamente como ideológico. Porque, vocês vejam, na abordagem do Marx, ideologia era tudo aquilo que não é a ação direta do homem. De fato, a escola de Frankfurt não nega esse princípio. Só que eles agora começam a construir um universo ideológico para demolir o universo ideológico anterior. Então, surge aí a ideia de ideologia como visão de mundo, como uma visão de mundo. Então, essas duas noções a gente usa o tempo todo. Então, a gente fala ideologia em sentido negativo e a gente fala ideologia em sentido, digamos assim, positivo. Como se tudo, de alguma maneira, tivesse um conteúdo de uma cosmovisão ideológica. É como se todo mundo tivesse uma lente pela qual a gente chegasse o mundo. Exatamente. Então, essas duas ideias estão em circulação e a gente as usa dependendo um pouco do contexto. Agora, a sua pergunta é se a fé e a ideologia podem se encontrar. Sim. É uma pergunta muito, muito difícil essa. Primeiro porque a palavra ideologia ela tem sentidos diversos. E depois, aquilo que a gente chama de fé também tem sentidos diversos. Se você fala de fé como crença, como qualquer concepção do espírito humano acerca de realidades transcendentais, muito facilmente se vai absolutizar um aspecto parcial da realidade. Você vai fazer uma espécie de cosmovisão metonímica. Sim. Que é a ideologia. Se eu trocar, desculpa, se eu trocar a palavra fé por religião, mudaria alguma coisa no sentido de a religião é um conjunto de dogmas, ou seja, é parecido, digamos assim, com uma ideologia marxista ou uma ideologia liberal, enfim. Como todas essas palavras elas admitem, elas são muito fluidas. Então, quando a gente fala de religião, por exemplo, o que as pessoas entendem por religião? Então, aí você pode ter, sim, um encontro entre fé e ideologia. No sentido do cristianismo, se a gente pegar, digamos assim, os dois extremos, o sentido negativo de ideologia, tal como proposto por Marx, e o cristianismo, tal como foi concebido ao longo da história da teologia cristã, não há fusão possível. Por quê? Porque o cristianismo parte do dado de que a realidade existe e que ela tem que ser levada a sério. Você não pode colocar uma ideia platônica, digamos assim, como um substitutivo da realidade. Por um motivo muito simples, Cristo não veio para salvar o mundo das ideias, ele veio para salvar o mundo real. Então, a realidade tem primazia sobre a concepção. E essa é uma constante do pensamento cristão. E tem aquela coisa que o Marx propunha transformar o mundo, eu acho que o cristianismo não necessariamente vai nesse âmbito, não é para transformar o mundo, talvez entender, aceitá-lo, amá-lo, enfim, não sei, mas essa coisa de transformar vem muito, parece que tu é um juiz, eu sei o que é bom, eu sei o que... E esse lance da transformação do mundo, a gente percebe muito também, num caráter político também, a gente percebe que algumas religiões vão tomando às vezes formas também políticas ali, e eu queria entender onde é que está esse meio termo, se um cristão, por exemplo, você, Pedro, na figura de um leigo e você, Pedro, na figura de um sacerdote, até que ponto vocês podem se envolver com debates políticos, até que ponto um cristão pode se envolver nesses assuntos, se tem que sair completamente disso, se tem que entrar nisso, porque é importante, como é que vocês enxergam isso? Pode falar, Pedro. Mas é muito difícil a gente falar qualquer coisa a respeito do cristianismo sem se remeter a um acontecimento em Roma, porque aconteceu tanta coisa em Roma que tudo dá para se encaixar lá. Todos os caminhos levam a Roma. E uma coisa muito curiosa é que muitas vezes nós temos a ideia de que os primeiros cristãos ficavam meio que como em tocas, isolados. Ok, ocorreu isso em alguns momentos de crise mais severa, mas boa parte da crise do mundo cristão no mundo romano era exatamente porque estava todo mundo vivendo junto e todo mundo participando da mesma sociedade ao mesmo tempo. Então, a ideia de um cristianismo completamente isolado e apartado do mundo, ela não faz sentido. Ela não faz o menor sentido. Agora, perdão, eu me perdi qual foi a sua pergunta. se ele pode se envolver, se um cristão se envolver com a política, como vocês chamam isso? Não tem como não se envolver com a política concebido como conjunto de relações sociais. Agora, você fala política partidária é um outro tipo, mas a política, o conjunto das sociedades é impossível porque toda a sociedade é formada por um conjunto de sociedades a partir da sociedade natural. Então, você tem a família como sociedade natural e um conjunto de sociedades secundárias. A Brasil Paralelo é uma sociedade. Por exemplo, o time de Butão da sua rua é uma sociedade. Então, você tem esse conjunto de sociedades intermediárias e, obviamente, todo o indivíduo vai transitar nessas sociedades a não ser que ele fique dentro de uma caverna com a sua família. Mas, ainda que isso aconteça, a caverna, o clima, a região dele estar vai ser afetada pelo conjunto das outras sociedades. Então, o isolamento é uma impossibilidade. Ele já é muito difícil materialmente e ele é impossível ontologicamente na medida que qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar tem pelo menos outras três perto dela dada onde presença divina. Então, a solidão é uma impossibilidade metafísica. A participação, então, nesses conjuntos sociais sempre vai acontecer. Agora, o ponto é, o cristianismo não tem a... ele não parte da premissa de que o poder mundano vai ser o redentor da alma. mas, a elevação da alma a um determinado estágio de virtude vai fazer com que o indivíduo transborde aquilo para o conjunto das relações. Então, é óbvio, se eu tenho uma pessoa que é virtuosa, aquela pessoa vai espalhar a virtude para todo o ambiente social que está à sua volta. Exatamente por isso que ela vai ser objeto de ódio. Você não tem como ser virtuoso sozinho. Não tem... A virtude, ela não tem como transbordar. Porque é da natureza do bem ser dividido. É da natureza do amor ser partilhado. Não tem como. Então, exatamente por isso você vai ser objeto de ódio. A participação é uma necessidade. E a depender do seu estado de vida é uma obrigação. A participação na polis é uma obrigação do cristão. Isso aí não tem para onde correr porque nós somos chamados a realizar o bem. Agora, o modo de participação é que tem que ser discutido. Quer dizer, há um padre é lícito estar lá no Senado? Inclusive, então já vamos aproveitar e perguntar para um padre. Isso tem grandes problemas no século XIX, por exemplo. Eu não sei dessa resposta. Eu sou um leigo total aqui. Imagino que o pessoal de casa, muitos também, não sabem dessa resposta. Então, padre, por favor, é lícito um padre participar da vida pública dessa forma? E outra questão também que eu já aproveito e jogo para você. Se você já sofreu alguma represália ou do debate público ou, sei lá, da própria instituição, da igreja, etc., por expor as suas ideias e ideias políticas também? Não. Sou da igreja, eu nunca sofri represália nenhuma. Graças a Deus. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a questão é muito complexa. Por quê? Bom, do ponto de vista institucional, a igreja como tal, ela é uma instituição que não pode estar em nenhum tipo de acompliciamento com o poder temporal. Em que sentido? São duas esferas que têm que atuar de maneira independente e, portanto, um eclesiástico, um sacerdote, um bispo, um diácono, alguém que foi ordenado, um ministro ordenado da igreja, não tem vocação para exercer cargos públicos. Isso é próprio dos leigos. Então, se alguém quiser votar no senhor em 2006, não é possível. Não vai votar porque eu nunca vou me candidatar a cargo público nenhum. Só que, muitas vezes, por conta da expertise, por conta do notório saber, um padre ou qualquer pessoa cristão, pode ser chamada a participar do debate público e dar a sua contribuição. Isso eu já fiz muitas vezes. Inclusive, até me intrometendo. Por quê? Vejam que coisa interessante. A sua pergunta inicial foi no sentido de como é que é essa relação entre fé e política, se a igreja tem a ver com a política, se o cristão tem a ver com a política. aqui a gente precisa entender exatamente o que é política. Por quê? Por exemplo, quando São Tomás comenta a política de Aristóteles, vocês sabem que Aristóteles, depois de escrever a lógica, etc., ele escreveu a física, a metafísica, a ética e a política em graus de dificuldade. dizer que essas ciências vão progredindo em graus de abstração e quanto mais abstratas, mais difíceis. Então, a política é a dificuldade das dificuldades. Na política de Aristóteles, ele, primeiro, descreve, a partir da análise indutiva, como as sociedades foram surgindo. Ele mostra como surgiram da família, depois as famílias foram se organizando em vilas, depois apareceram cidades, depois surgiram os estados, e aí ele se pergunta por que o homem vive em sociedade? E aí ele diz o homem vive em sociedade porque é melhor viver em sociedade do que viver sozinho. Mas aí a pergunta é qual que é a vida melhor? O que que significa vida melhor? Então ele mostra que vida melhor é a vida segundo a virtude. porque o homem não se é racional, então ele tem que fazer escolhas racionais e agir conforme a razão é próprio do homem virtuoso. Só que você não consegue ser virtuoso, você não consegue viver de acordo com a razão sem que haja estruturas mínimas. Por exemplo, se você não tem família, é muito mais complexo você chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o ser humano diferentemente dos animais ele não está pronto cedo. O intelecto leva muito tempo para ficar amadurecido. Platão dizia isso na República, você tem que proteger a criança porque se ela for exposta a uma enxurrada de contradições, ela vai ficar desnorteada, ela vai perder o uso da razão. Ela vai conseguir mais digamos assim ser senhora da razão. Ora, as estruturas sociais portanto, elas podem ajudar ou atrapalhar o homem a que vive uma vida melhor. Então veja, a igreja é uma instituição foi fundada pelo próprio Cristo. Para quê? Para levar os homens não apenas a uma vida melhor, mas para levar aos homens a vida superior que é a vida sobrenatural. Portanto, ela tem obrigação de influenciar as estruturas humanas para que elas não atrapalhem, pelo contrário, ajudem a que o homem possa chegar a esse fim nobre, nobilíssimo que é a vida sobrenatural. Então, aí está respondida a sua pergunta. A igreja não apenas tem o direito de intervir, mas ela tem o dever porque para cumprir a sua missão ela necessita que as estruturas sociais estejam efetivamente em bom funcionamento e funcionando de acordo com a razão. Quando é que a igreja vai intervir? Ela vai intervir cada vez que as estruturas sociais se decompuserem e corromperem o ser humano. Aí a igreja vai entrar e vai dizer isso aqui está errado e vai orientar a sociedade para que ela volte a estruturas sociais que favoreçam o crescimento do homem o que favorecerá o crescimento da vida sobrenatural também. Perfeito. Pessoal de casa que está chegando agora a gente está falando sobre fé e ideologia a gente trouxe aqui alguns filmes também de Hollywood alguns atores a gente começou falando disso que tiveram por conta da sua fé às vezes ou trabalho portas fechadas etc a gente selecionou também alguns filmes que estão disponíveis no nosso a gente tem a coradoria aqui da BP Select da Brasil Paralelo e nós temos um streaming onde a gente pega esses grandes clássicos e disponibiliza para vocês tudo com análise tudo com comentários podcast porque assistir aquele determinado filme você pode falar um pouquinho melhor para a gente também Galvão e eu queria lembrar vocês que estamos com uma promoção até dia 31 se você assinar o plano mais básico que é R$19 mensais os outros planos também você tem direito você começa a concorrer a uma assinatura vitalícia então a gente vai fazer um sorteio vamos divulgar tudo pelas redes sociais e aí você ganhando você ganha uma assinatura vitalícia você vai poder assistir a Brasil Paralelo com você e a sua família para sempre e ainda ganha um kit kit cinema da BP kit cinema pipoca com balde de pipoca e refri para poder assistir os filmes também a almofadinha também que é importante a almofadinha e aí você vai poder assistir tranquilo os filmes religiosos e a gente está fazendo essa live especial para falar disso então está gostando do assunto deixa o seu like não esquece de se inscrever também no canal da BP e continua aqui com a gente que vai ter muita programação bacana durante a semana e as próximas também vamos lá Galvão você tem alguma pergunta tenho sim com certeza porque o assunto também era ideologia né e os dois falaram que algumas ideologias não se misturam com a fé só que parece que algumas ideologias em vez de combater a fé entraram na religião e etc então a gente está falando de eleição e tudo alguns pastores e padres mesmos defenderam sejam ideias progressistas também parece que existe uma infiltração dentro da igreja por que isso acontece o que vocês acham disso como é que isso funciona bem a história do cristianismo começa com a infiltração de Judas não é novidade nenhuma houve uma época na igreja que você tinha Cristo e doze bispos um traiu o outro negou o resto correu então assim não é bem não é bem um assunto já me convenceu já me convenceu não é bem uma grande não é bem uma grande novidade que estamos a zero dia sem sermos infiltrados nossa régua hoje é de zero dia não é bem uma novidade e como a história demonstra isso não impediu que o principal fosse feito né mas só um ponto que eu queria retornar que o padre falou que é muito interessante essa coisa das instituições da instituição ela induzir e promover a virtude isso também entra na questão do ódio e por que as forças institucionais hollywoodianas tem tanto ódio ao cristianismo porque isso tem uma relação direta com a natureza das coisas então veja como tudo quanto existe as coisas elas chegam ao seu ponto ótimo quando ela é utilizada conforme a sua própria natureza então esse copo chega ao seu ponto melhor se ele é utilizado como copo e não como inchada por exemplo certo isso vale para o copo para esse planta para esse microfone e vale para o homem também ou seja você a natureza humana para se desenvolver ela exige um ambiente humano que corresponda àquelas necessidades da natureza humana quando nós pensamos do ponto de vista biológico isso fica muito claro quer dizer se você solta um indivíduo em alto mar não parece que a lei tem todos os recursos necessários para a natureza humana biológica sobreviver ou se você joga ele no saara ou coisa desse tipo isso a gente percebe se nós fôssemos apenas um organismo biológico tudo ficaria mais fácil porque nós seríamos só plantas mais complicadas era só hidratar botar no sol dar comida e você estava bem curiosamente algumas pessoas enxergam o homem desse jeito mas a gente não é só isso a gente tem um composto além do composto material nós temos uma alma também e aí qual é o ambiente necessário para sustentar não só a natureza física do homem mas também a sua alma a sua natureza espiritual e aí onde entra o problema ou seja quando você começa a negar a natureza humana você começa também imediatamente a corromper o ambiente em torno para que ele se adeque à nova natureza humana que você quer implementar perfeito então assim o que acontece por exemplo com os filmes nada mais é do que uma indução e tentativa de modificação tanto da perspectiva da pessoa sobre quem ela é e sobre como o mundo funcionar como também uma modificação do próprio mundo para se adequar à nova natureza humana que você quer implementar então você entra num processo de retroalimentação destrutivo em que você nega a natureza ao mesmo tempo você destrói o mundo que iria sustentar aquela natureza real substitui esse mundo por uma natureza falsa e induz a pessoa aqui a também abraçar uma coisa que é contrária à natureza verdadeira dela e você fica nesse carrocél do satanás não sai nunca você fica nesse negócio e nós estamos vivendo exatamente esse momento então a influência sobre o meio para torná-lo humano é uma necessidade hoje o mundo eu digo sem assim sem sombra de dúvida todas as estruturas sociais que nós temos hoje que estão para ser implementadas elas são de base anti-humana elas são contrárias à natureza humana inclusive os valores passados pela indústria pela boa parte da mídia e é que tá voltamos ao início porque é que o cristianismo é boicotado e odiado porque ele é o estandarte da natureza humana é claro meu filho se você levanta uma prova de que a natureza humana existe de um determinado modo num ambiente que quer se colocar hostil a essa natureza claro que você vai ser atacado isso é óbvio né então assim a luta a luta que nós vemos na mídia a luta que nós vimos contra Jim Cavizio né o cara lá que fez Nosso Senhor é que ali o que é o Cristo o Cristo é o homem por excelência ete homo quer dizer Mel Gibson disse uma coisa muito curiosa ele falou assim eu fiz o filme de super-herói por excelência exatamente isso porque os super-heróis inclusive fica aí a dica toda vez que você vê um filme de bonequinho Deus chora né Deus sente quando você vê um filme de bonequinho então veja o que são os super-heróis são meio que projeções de uma tentativa de divinização humana é um paganismo soft basicamente não estou dizendo que você está em pecado por assistir não mas a ideia do homem perfeito ser aqueles homens é loucura o homem perfeito é o homem da cruz ponto esse é o homem perfeito esse é o ete homo a gente chegou no homem perfeito ali quando o Mel Gibson faz a paixão ele levanta o estandarte assim esse é o homem real cara o que você acha que iria acontecer entendeu desse homem real você tem que deduzir necessariamente se a natureza humana perfeita é aquilo você tem que deduzir todas as estruturas sociais a partir daquilo ou seja todo esquema de poder mundano antinatural e anti-humano ele não se sustenta se o ete homo for o Cristo entendeu tudo cai por terra tudo cai por terra exatamente e parece que em vez de muitas vezes confrontar a fé e a religião eles se infiltraram nela então só voltando a pergunta sim isso na verdade eu 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 tenho a impressão de que aquele livro do rabino Antelman chamado To Eliminate the Opiate em dois volumes ele explica como isso começou com o judaísmo ou seja depois da revolução francesa os revolucionários entenderam que não era inteligente mais você confrontar diretamente a religião você precisaria criar uma versão da religião sem anticorpos em que ela fosse digamos assim facilmente tradutora dos anseios revolucionários então o rabino Antelman nesse livro mostra como que eles criaram a exegese crítica da Torá justamente como uma forma de desconstruir a fé israelita na sua base mais sagrada que é a Torá depois isso acabou digamos assim através da teologia protestante liberal no século XIX se infiltrando também na igreja católica e produzindo aquilo que São Pio X perseguiu como movimento modernista como a seita modernista e essa seita modernista que na verdade partia dessa exegese crítica ela foi censurada foi perseguida foi até punida os membros aonde eles apareciam eram realmente punidos pelo Papa mas depois acabou se desenvolvendo o que nós chamamos de novela teologia a nova teologia a nova teologia incorpora digamos assim elementos da filosofia moderna no interior do discurso teológico com a pretensão de tornar o discurso teológico mais aceito mais soft mais soft mais aceito no debate intelectual predominante naquela época e daí surgiram outras teologias que decorreram da chamada novela teologia ou seja o processo de rendição intelectual ele foi muito articulado e levou muito tempo para ser feito de tal modo que hoje nós temos sinceramente uma parte dos teólogos uma parte da igreja que realmente entende que você tem que assimilar toda a chamada ética contemporânea no interior do cristianismo então por exemplo os discursos feministas os discursos identitários em geral etc eles precisam ser assimilados e a própria teologia precisa ser traduzida naquele dialeto ideológico mas esse tipo de defeito imunológico ele foi construído muito pacientemente ao longo de gerações que são discursos revolucionários eu queria entender porque a gente está aqui na pauta para falar também da teologia da libertação você falou que são vários tipos de teologias mas essa teologia da libertação ela é mais mais famosa porque eu sempre ouvi falar mais dela assim então o que é de fato essa teologia da libertação parece que é bem forte no Brasil também é a teologia da libertação o que é é até difícil explicar sem digamos assim fazer um gancho histórico a novela teologia ela foi sintetizada por um teólogo chamado Karl Rahner que era heideggeriano e que digamos assim incorporou a metafísica do Heidegger como pressuposto da teologia dele vocês sabem que o Heidegger ele fez uma síntese entre o ser e o tempo mostrando que o ser é uma categoria dinâmica bom o Karl Rahner no fundo mostra como o ser divino está se revelando no devir histórico naquilo que vai acontecendo bom o Rahner foi muito bem sucedido naquilo que ele foi de fato foi o teólogo mais influente do século XX não tenho dúvida disso mas um dos alunos dele que era o Johann Baptist Metz rompeu com ele justamente porque ele dizia que o Rahner era muito teórico ele não ia pra praxis então o Metz criou a chamada teologia política o Metz era amigo por exemplo do Walter Benjamin da escola de Frankfurt e justamente a teologia política do Metz é por assim dizer é a base é a essência da teologia da libertação a teologia da libertação não é uma invenção autoral ela realmente ela assimilou Rahner e Metz aplicando-a na América Latina e a aplicação disso se deu através de dois livros fundamentalmente o livro do Gustavo Gutiérrez chamado Teologia de la Liberazione e um outro livro menos conhecido mas que eu considero até mais importante do que o do Gustavo Gutiérrez que é o Teologia de la Praxis de la Liberazione do Hugo Asman que era brasileiro mas o livro foi escrito em espanhol e nunca foi traduzido em português curiosamente é um livro muito interessante esse e desculpe assim ficar falando parece uma eu imagino que o pessoal está adorando o pessoal de casa deve estar partindo aí no chão o que acontece se você pegar o livro do Gutiérrez ele tem duas partes que me parecem as principais na primeira ele define a tarefa da teologia ele diz olha a teologia tem uma história uma primeira fase que é a fase sapiencial que é a fase dos santos padres uma segunda fase que é a fase sistemática que é dos doutores eclesiásticos e a terceira fase que ele está inaugurando que é a da teologia crítica então o nome teologia da libertação na verdade é um nome comercial por assim dizer ela na verdade é uma teologia crítica então ele redefine a tarefa da teologia como a de ser crítica dos seus próprios fundamentos é legal que o próprio nome esse lance da terminologia é interessante da própria etimologia dos termos porque teologia crítica já remete a algo totalmente revolucionário a teoria crítica do Horkheimer então vocês vejam ele diz que a teologia tem como tarefa redefinir criticamente as suas fontes isso é um absurdo por quê? porque quais são as fontes da teologia? a sagrada escritura a tradição e o magistério então se a teologia vai rediscutir criticamente as suas fontes com base nos condicionamentos históricos políticos econômicos de lutas de classes etc então você relativizou a teologia assumindo uma uma meta narrativa que faz com que todos os dados inclusive a sagrada escritura seja interpretada em função da da luta de classes e assim por diante e a segunda parte do livro do Gutierrez ele mostra no fundo qual que é a finalidade da teologia da libertação ele diz que a a história da igreja teve três fases a primeira fase é a do agostinianismo político em que você tem cidade de Deus e cidade dos homens a segunda fase é a que ele diz em que depois da revolução a igreja quis criar uma espécie de sociedade inspirada nos valores cristãos um mundo secular mais digamos assim cristianamente inspirado e a terceira fase que é a que ele vem implementar é no qual a igreja vai se redefinir a partir do mundo não é mais ela que vai redefinir o mundo não é ela que mais vai tentar ensinar o mundo mas ela vai aprender do mundo ela vai digamos assim acolher os valores do mundo dentro dela então esses dois elementos são chaves para entender a teologia da libertação porque as pessoas por exemplo falam assim que a teologia da libertação ela é uma síntese entre marxismo e teologia não é bem isso é um novo modo de pensar a teologia mesmo de modo crítico em relação às suas fontes porque enxerga que todo discurso que não for digamos assim depurado por uma análise econômica social dos interesses de classe etc é ingênuo então ela precisa ser crítica da sua própria base do seu próprio fundamento mas com qual finalidade de não ser mais a igreja digamos assim um princípio antagônico ou mesmo distinto do mundo mas para que ela se dissolva no mundo incorporando tudo aquilo que a história como tal vai trazendo como novidade uma perspectiva intrinsecamente progressista porque na verdade remetemos ao runner Deus se revela aí na história profana eu imagino que muitos sacerdotes também eles não tem o conhecimento disso acabam propagando também claro não são todos tem sacerdotes que sabem de fato que estão fazendo ali mas muitos às vezes talvez são formados dessa forma e tal e acabam reproduzindo também é que tudo isso isso que a gente está falando aqui na verdade é quando você vai para o contexto da década de 70 e 80 em que você tem o regime militar no Brasil você tem regimes militares em toda a América Latina você tem um deslocamento do movimento revolucionário da luta de classes da revolução operária para uma revolução mais intelectual você tem a unificação de uma cultura digamos assim com elementos profundamente marcantes que foi introjetada em toda essa geração sim então isso aqui se mistura muito com sentimento você não consegue dissociar dissociar as duas coisas então quem foi formado nessa nessa mentalidade sente as coisas assim então ela sente por exemplo toda a vibração do movimento operário os discursos são muito emotivos exatamente isso é muito interessante eu já vou passar a palavra para você mas é porque essa pergunta acho que tem um pouco a ver também com esse assunto que é o lance de a gente percebe que muitos governos totalitários de esquerda perseguem cristãos e a gente fez inclusive uma produção que é Nicarágua Liberdade Exilada a gente não conseguiu entrar obviamente na Nicarágua mas a gente entrevistou várias pessoas inclusive a filha adotiva do Daniel Ortega então um relato muito emocionante muito interessante ele perseguiu padres padres que estão presos lá na Nicarágua e perseguiu cristãos também e por que que ainda parece que a fé até tanto que mesmo assim eles não deixam de que ainda sei lá a gente vê cristãos vê igrejas vê sacerdotes defendendo algo que vai contrário a a própria visão do cristianismo hein Pedro o que que você acha disso rapaz o problema ele tá meio triste assim não é porque ele tava ele tava pensando ele tava pensando e eu tava falando aqui o mundo jaz o mundo jaz no maligno não é novidade a gente sai daqui a gente toma alguma coisa faz alguma coisa confessa compadre não existe motivo pra desespero né porque o desespero é uma ilusão a única coisa que existe de verdade é a esperança todo desespero ele é ontologicamente ilusório porque ele é inexistente esses 15 segundos dão um baita corte ele não existe tá ligado mas vamos lá tem duas coisas aí você fez uma distinção interessante porque tem uns religiosos que fazem de caso pensado né cavalgando na malícia mesmo e tem religiosos que estão sentindo a coisa e que tem ali uns 80% de ignorância em 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 tudo que faz né assim tem muitos religiosos que estão fazendo esse tipo de defesa e nessa coisa da TL que assim é um misto de boa vontade com ignorância a gente também tem que tem que ser justo com algumas pessoas porque o problema de você ser criado numa determinada cultura é que você não precisa compreendê-la para você agir segundo os ditames dela perfeito você não precisa saber como funciona a estrutura gramatical para você utilizar verbo substantivo pronome numeral por quê? porque você está imerso dentro vamos usar a imagem aqui né de uma cultura linguística específica então aquela atmosfera torna-se o que você é se bem que até eles já estão querendo mudar hein estou sabendo que todo mundo tem que mudar isso certo sentido mas veja o problema de quando você instaura uma cultura TL nos seminários é que você começa a ter como se fosse uma espécie de xerox da xerox da xerox da xerox quer dizer o rastreio da origem da ideia fica muito complicado e aí você é criança aí está lá acolitando naquela mentalidade aí depois você vai para o seminário você tem aquela mentalidade solidificada por um determinado estudo também por padres que só tiveram aquela mentalidade aí quando você tem lá 20 anos de padre chega alguém com metade da sua idade com uma bibliografia gigantesca dizendo que sua vida toda está errada é preciso ter uma fibra moral muito grande para separar e dizer é realmente está tudo errado e é difícil inclusive para a pessoa às vezes não é só maldade a pessoa até quer mas é difícil mesmo para ela imagina você passa 20 anos fazendo criando o mesmo hábito quer dizer a natureza etnológica de hábito é uma segunda natureza o hábito é uma segunda natureza então você cria uma segunda natureza no indivíduo e de repente ele tem que desmontar essa natureza inteira e incorporar uma nova criar tudo todas aquelas coisas que ele diz isso para tudo é dificílimo isso é muito difícil isso é muito complicado então a gente tem esse ponto essa dificuldade aí que passa por uma dificuldade de maturidade assim maturidade não é conhecimento não cara a maioria dos problemas não é só conhecimento é maturidade quer dizer mas o cara até sabe mas ele sabe mas o custo da verdade é muito alto entendeu e de já mudar tudo o custo emocional é muito alto o desgaste é muito alto então você tem esse ponto beleza e você tem o ponto da malícia aberta mesmo sim porque ao mesmo tempo em que você tem um conjunto de sacerdotes movidos de profunda boa vontade você também tem um conjunto de inimigos da igreja que estão dentro da igreja é muito simples e essas estruturas foram estruturas que criaram poder ao longo de décadas então veja essa mentalidade ela não está solta no ar você tem dioceses você tem leigos influentes você tem ramificações em partidos quer dizer as pessoas que estão nessa brincadeirinha elas vão ganhando poder ao longo do tempo e o poder é um negócio deliciosamente sedutor e ele ele amarra naquilo então tem gente que realmente se nosso senhor aparecesse na frente dele dizendo que a teologia da libertação era errada você não é o Cristo o Cristo é outro mas não é porque ele está interessado em encontrar o Cristo é porque ele não está interessado em sair do seu trono que foi cunhado ali em cima dessa ideologia então essas duas situações acontecem resta saber eu acho que falta um pouco de sabedoria também para para quem tenta combater essas coisas é você identificar quem é inimigo e quem apenas está errado tem duas pessoas diferentes o que eu vejo é o seguinte a sua pergunta é por que que embora haja regimes de esquerda que persigam abertamente cristãos ainda existem cristãos que apoiam esses regimes ou pelo menos não se opõem a eles basicamente isso por que isso eu acho que a 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 claro que você falou sim mas a dialética ela ela se torna uma psicologia o que eu quero dizer com isso o o toda essa 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 onda esse lance é progressista é profundamente é psicológico isso tem várias implicações primeiro você tem uma fé no futuro e uma necessidade de subserviência ao contemporâneo que é mais forte do que você pode controlar porque você tem a sensação de perder o trem da história então você diz não o mundo está indo para uma outra direção como é que a gente vai numa direção oposta nós nós vamos perder o bonde da história é uma sensação psicológica muito difícil de você controlar há uma outra questão quase que um ermitão assim o cara fugindo ele não tem acesso ao mundo exato ele não quer se sentir descontextualizado alheio alienado digamos assim da da marcha da história inclusive mas isso aqui é uma loucura isso é uma psicose porque quem é que sabe para onde a história está andando você veja todo mundo tem absoluta certeza que o mundo vai se tornar muito mais progressista bom na Europa está todo mundo virando muçulmano o futuro por exemplo na Europa não são mulheres de biquíni são mulheres de burca então essa certeza da psicologia progressista é extremamente torturante para eles não é fácil eles não conseguem foram formados nisso segundo lugar a esquerda tem uma psicologia própria que é a seguinte eles tem certeza do futuro e eles tem uma percepção de direcionalidade então eles são formados numa mentalidade em que eles tem percepção de que estão na direção comum ainda que eles sejam contraditórios entre si então por exemplo os movimentos identitários são profundamente discordantes entre si sim completamente inclusive dentro dos próprios movimentos tem feminista feminista negra que é contra feminista branca que é radical feminista mas nas ações políticas eles são extremamente coerentes tudo pro mesmo caminho mesma direção exatamente eles tem um senso de direcionalidade aquilo que na moral a gente chama de intenção eles tem um discernimento da intenção e os objetos que a gente chama na moral de objeto que são as escolhas as parcialidades eles sabem colocar em segundo plano sabem colocar em segundo plano a direita é o contrário completamente o contrário a direita tem um pensamento obsessivamente voltado para o objeto moral então por exemplo se você discorda de mim em um pontinho você é um escongado eu te odeio nunca mais vou olhar na tua cara você é um inimigo eu vou tirar você da minha vida você é um inimigo e não do ponto de vista só da fé da política também de tudo então a direita padece de um integrismo patológico em que não tem senso de direcionalidade acho que é muito individualista muito individualista muito elitista enfim o pensamento de esquerda é desprendido disso tudo então o senso de direcionalidade deles é maior então se o cara está perseguindo o cristão ali e eu sou cristão aqui mas nós estamos lutando pela mesma finalidade ele tem a percepção de que ele não pode atacar o companheiro dele por uma questão de finalidade de intencionalidade tem um senso de unidade muito forte um senso de unidade que é dado pelo movimento através de uma meta narrativa esse é o problema então só pra explicar e pra responder a sua pergunta por que que existem cristãos que defendem? é por causa desse senso de direcionalidade comum que inclusive os obriga a agir assim porque eles acham que a história está caminhando naquela direção tem uma frase engraçada é que eu já ouvi que o esquerdista ele tem aquela em inglês assim no enemies to the left and no friends to the right sabe quem está à minha direita é meu inimigo quem está à minha esquerda eu consigo conversar e a direita parece que é ao contrário mesmo isso é triste mas padre uma coisa que eu queria voltando a esse assunto então também da você falou dos muçulmanos na Europa e tudo você acha que o cristianismo e também Pedro claro comenta também a gente está sob uma crise sei lá parece que as bases eu já vi até o padre Fausto falando que a gente parece que vai voltar para as catacumbas assim não falo desse jeito mas no sentido de a gente vai se aglomerar em celos e tudo mais enfim parece que o império romano está chegando de novo sabe a gente vive essa crise ou é mais a gente não consegue dizer o futuro como você estava falando agora na verdade é muito imprevisível é tudo muito incerto Pedro também comenta um pouco sobre isso acho que você tem conhecimento disso também eu acho que são coisas um pouco difíceis de dizer o que eu vejo é o que? que o cristianismo liberal de uma maneira geral ele está em crise aonde você você teve a subserviência da fé ao mundo a fé foi engolida pelo mundo ela não saiu viva ela foi deglutida pelo mundo agora os bolsões de cristianismo que existem são de um cristianismo que não se verga não é subserviente e que ele ainda consegue definir as condutas imorais etc e mesmo culturais em função dos seus valores então esse cristianismo e eu vejo isso muito no Brasil no Brasil eu vejo que nós não estamos rendidos muito bom nós temos uma 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 teça e eu fico muito contente porque eu acho que nós estamos muito melhor do que o resto do mundo o Brasil é um celeiro é uma coisa maravilhosa maravilhosa as pessoas aqueles vídeos da França lá tudo pegando fogo os caras tomando chá assim parece aquele aquele meme do cachorrinho this is fine o cara está tudo bem tudo caindo o mundo caindo e os caras estão lá levantando eu vejo assim o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil que os evangélicos estão considerando uma grande vantagem na minha opinião é uma grande desvantagem porque há uma diferença muito grande entre crescimento e inchaço e a aparente diminuição da igreja católica que na verdade é uma diminuição estatística de quem se declara católico ela está acontecendo com o crescimento numérico de católicos praticantes que são maiores e tem sido cada dia maiores mas não apenas isso católicos com uma formação muito mais sólida inclusive uma militância inclusive com uma capacidade de influenciar a sociedade mesmo não é à toa por exemplo que a gente vê celebridades se convertendo e expondo isso publicamente falando disso pra todo mundo usando seu Instagram pra fazer a ostensão da sua conversão então é um fenômeno da graça Deus está agindo aqui então assim eu falaria mais de uma crise do cristianismo liberal aonde ele se instalou é Figueira Estério ali morreu e nesse sentido aqui no Brasil os lugares em que houve maior crescimento de comunidades pentecostais foram justamente os mais afetados por esse tipo de teologia interessante como a teologia da libertação só pra responder um negócio eu acho que é importante a gente dizer por exemplo o Leonardo Boff sempre comenta isso ele diz não mas o Rio de Janeiro teve Dom Eugênio Salles e o Rio de Janeiro é um dos estados mais evangélicos do Brasil como se o Cardiá de Arcebispo conseguisse determinar a conduta do clero local a teologia da libertação estava sim crescendo no Rio de Janeiro mesmo durante apesar de apesar do 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 Eugênio Salles agora isso claro por favor Pedro é porque parece que você também é um apóstolo da esperança né o desespero não está em jogo apesar do semblante ele está concentrado ele está muito feliz como diria João Cláudio Moreno sobre Caetano Veloso que tem aquelas ele tem umas frases assim sei lá fulano é lindo apesar da aparência mais ou menos mais ou menos essa pegada ele é feliz apesar de a cara fechada estou brincando mas Pedro nas suas aulas nas suas palestras conferências você consegue enxergar razão para a esperança no Brasil assim também você vê de fato esse movimento de cara os cristãos de maneira geral até mesmo eles se convertem mesmo esse movimento de parece que é uma crise do cristão meia boca mas o cristão mais sério ele está realmente chegando e está vivendo a fé sabendo defender a fé que muitas vezes antes não sabia também você consegue enxergar esse movimento no Brasil principalmente rapidinho Pedro só porque a gente está falando de esperança só quero lembrar para o pessoal de casa que chegou agora na nossa live muito especial sobre fé e ideologias políticas muito bom esse episódio muito bom claro porque você está participando é que isso é aqui e eu queria lembrar o pessoal de casa que estamos com a promoção de se você assinar o plano mais básico 19 reais mensais você já está concorrendo a uma assinatura vitalícia da Brasil Paralelo certo então você concorre a uma assinatura você vai assistir para o resto da sua vida você, tua família os filmes inclusive esses filmes religiosos que estamos falando aqui depois a gente vai puxar um vídeo mostrando mais um pouco desses vídeos religiosos então a gente está nessa semana importante falando desses assuntos muito importantes e eu gostaria de lembrar vocês todos antes da resposta aqui do Pedro que você pode garantir é só até dia 31 tá então garanta logo tem o QR Code na tela tem o link na descrição assina BP e ajude a gente a levar esse conteúdo adiante vamos lá Pedro manda aí vamos lá olha só vamos partir de um seguinte princípio não existe ateísmo o que a gente chama de ateísmo é só um tipo de religião é um culto ou progressismo é tudo aquilo que determina que determina o sentido da existência humana e tudo que o sentido da existência humana toca é um fenômeno de tipo religioso ainda que não tenha um nome de religião progressismo cientificismo por exemplo cientificismo é um fenômeno claramente religioso sim aliás os últimos anos nós passamos nós não podemos reclamar inclusive não podemos reclamar não podemos reclamar não podemos reclamar mesmo mas claramente nós vivemos o confronto entre o cristianismo e a religião cientificista e desgraçadamente muitas paróquias se transformaram em ecos de uma religião que quer destruí-la mas foram dois credos ali em conflito então o mundo moderno não é o mundo da ausência de religião contra o cristianismo é uma luta do cristianismo contra as outras religiões inclusive de tipo secular nessa perspectiva o que é que eu vejo acontecendo com o acidente é um processo de paganização então você tem um conjunto de religiões seculares de matriz revolucionária que no final das contas vão se unir numa espécie de superstição é uma espécie de como é que eu vou dizer é uma espécie de espiritualismo materialista digamos assim bem a moda do paganismo antigo inclusive nós estamos voltando aos deuses da cidade e o culto aos deuses da cidade como o passaporte para a participação do cidadão então se você pega o cientificismo mesmo se você pega todas essas correntes de natureza identitária etc etc elas são na verdade novos deuses da cidade e a cidadania dos indivíduos depende da participação no culto da cidade então no final das contas a gente está voltando ao velho paganismo o mundo ocidental o que é que vai acontecer disso é muito complicado dizer de fato é muito complicado dizer mas com relação ao Brasil o Brasil ele tem uma criou-se uma consciência muito profunda da existência dessas novas divindades ainda que não com essa concepção e isso se deve obviamente a ação da graça mas se deve também ao milagre civilizacional de tipo intelectual que foi o Olavo e tudo o que se seguiu a partir do trabalho de Olavo eu realmente acredito boa parte das próximas décadas ao trabalho de Olavo esse renovou eu tenho profunda esperança no Brasil não está acontecendo pelo menos que eu conheça nada parecido com o que está acontecendo aqui porque o cristianismo está será acossado por paganismo meu Deus do céu essa é a nascente do negócio ah meu Deus e agora nós estamos sendo perseguidos por pagãos minha filha senta aqui vamos conversar um negócio tu está ligado como é que a história começou você manja Cristo já ouviu falar já ouviu falar nesse cara deixa eu te contar a história de umas pessoas ali então assim esse não é bem o problema o problema é você estar sendo acossado por essas forças pagãs sem você ter raiz no solo cristão esse é um problema e a religião pelo menos no Brasil ela está lançando raízes profundas Brasil contra o mundo então de certo modo cara de certo modo a fé não desaparecerá de Portugal e nós temos uma ligação muito Brasil e Portugal Brasil e Portugal então veja eu realmente acredito nisso a gente vê muito isso na série Brasil também a última cruzada exato a gente tem um jesuítas os templários então veja eu tenho muita esperança mas a esperança ela só existe e aqui é um ponto a esperança enquanto virtude ela só existe quando o otimismo já não é possível enquanto você tem a possibilidade de ser otimista porque existem probabilidades naturais de certa coisa acontecer a esperança como virtude ainda não chegou porque a esperança quanto virtude ela só tem a Deus por objeto enquanto você ainda está na probabilidade dos elementos naturais Deus não é o objeto da esperança mas também o desenrolado natural das coisas para você ter a esperança verdadeira você tem que estar completamente desencantado das probabilidades naturais você já sabe o que vai acontecer e aí você confia esse é o ponto o que está à nossa volta é irrelevante para você ter esperança porque o objeto da esperança não é a realidade que cerca é quem sustenta a realidade independente da realidade que está lhe tocando naquele momento cara eu posso só lembrar de uma frase de Cheston o que você está falando lembrou disso tem uma frase que diz assim é quando a esperança deixa de ser razoável que ela começa a ser útil sabe acho muito bonito isso aí pronto é exatamente isso obviamente que ele falou mil vezes melhor do que eu quando só podia ser eu só consigo pensar numa frase do Charlie Brown junto num momento como esse eu não ia imaginar o Pedro falando cara é verdade nessas horas que a gente precisa de esperança ah então tu tem esperança quer dizer que tudo vai dar certo não eu estou dizendo que tudo tem esperança e tudo pode estar um caos se desmanchando a gente virar um selvagem nesse momento admirável mundo novo você comentou do lance do Olavo como um expoente pra isso acontecer no nosso país inclusive o filme do Olavo lançando hoje também ajuda também a divulgar né pessoal aí que curte o Olavo e tal como é que você enxerga a figura do Olavo assim fala um pouco mais do Olavo você que é um aluno também como é que você enxerga isso essa esperança também se conheceu Olavo era um homem da esperança de pronto né e quem realmente bebeu das fontes de Olavo tem a obrigação de ser esperançoso por um dever de justiça para com o professor a gente tem que partir desse não tem como você ser niilista sendo aluno de Olavo não dá só se você não o entendeu se você entendeu não dá pra acontecer isso e eu acho Olavo um fenômeno civilizacional porque Olavo ele ele linca a nossa atual civilização brasileira com a tradição que estava perdida então você tem um vácuo intelectual gigantesco não é mas aí você tem uma pessoa que surge absolutamente do nada e faz a ponte faz a conexão então nesse sentido Olavo realmente ele é um milagre civilizacional e a importância de Olavo é o seguinte quando ele morreu uma rádio lá de Campina me chamou para falar algumas coisas e me ocorreu apenas de dizer algo que é o seguinte claro Olavo teve uma obra filosófica ainda por ser descoberta porque muitas coisas que estão sendo colocadas hoje ah Olavo disse isso não Olavo teve o insight disso muita coisa ainda vai ser desenvolvida muita coisa ninguém sabe direito como é então a gente tem que ter uma certa parcimônia porque também existe um problema o marketing engoliu o olavismo um ponto é que a política e o marketing engoliram as primeiras gerações de alunos de Olavo então a gente vai da depuração desse processo a gente ainda vai ver o que é a filosofia de Olavo de verdade então isso é uma ressalva que eu queria fazer mas tem um ponto que foi o seguinte uma das principais obras de Olavo foi a construção de pessoas entendeu Olavo criou uma geração de pessoas dispostas a deixar-se ser vencidas pela verdade deixar-se vencer pela verdade isso pra mim é a maior lição assim que Olavo me legou você não importa o que importa é a verdade então você tem que deixar-se vencido pela verdade quando você tem um grupo suficiente de pessoas com essa mentalidade a coisa começa a funcionar eu acho que boa parte do legado de Olavo está na constituição de um conjunto de pessoas dispostas à verdade aí o fenômeno religioso acontece tem um corte muito interessante dele e rápido inclusive que ele comenta você pode ter a sua opinião e tal e quando duas pessoas tem opiniões distintas beleza você pode discutir a sua opinião a partir do momento que você descobre qual é a verdade você tem que ceder diante dela então caguei pra sua opinião entendeu tipo você tem a verdade aqui não existe outra coisa essa é a verdade então seguiremos a verdade exatamente ser vencido pela verdade é a base da sanidade veja toda insanidade ela tem raiz numa mentira todo desequilíbrio tem raiz numa mentira e a mentira fundamental do espírito humano é a soberba que é a mentira com relação ao seu próprio tamanho e ao seu lugar o lugar que você ocupa no mundo razão pela qual por exemplo Lúcifer é o louco fundamental e o burro fundamental também Lúcifer é estruturalmente louco e burro exatamente porque é incapaz de perceber essa verdade pai da mentira então a mentira está na base da insanidade quando você começa a criar uma cultura de verdade não no sentido de uma cultura real mas uma cultura pela verdade aquele fenômeno da atmosfera que nós falamos da atmosfera cultural você não precisa perceber a raiz das ideias pra vivê-las quando você começa a criar uma cultura de verdade o fenômeno religioso começa a encontrar um solo fértil entendeu então se você cria uma cultura de verdade meu filho você joga Santo Agostinho nela se você está numa cultura revolucionária você joga Santo Agostinho brota Leonardo Boff naturalmente a coisa fica muito complicada naturalmente evapora não dá exatamente é a semente lançada e sufocada pelos espinhos pega pelos pássaros não lança raiz então assim quando você cria esse ambiente o fenômeno religioso desponta e Olavo criou esse ambiente daí a importância que eu dou ao fenômeno Olavo dentro dessa dentro da história da civilização brasileira que eu digo mais terá repercussões para além da civilização brasileira porque a Grécia de Sócrates não existe mais mas Sócrates existe entendeu então assim quando uma obra ela é real profunda feita por uma personalidade dedicada à verdade ela sobrevive a tudo que está à sua volta no momento em que ela foi feita então a obra de Olavo permanecerá quando a coisa chamada Brasil não existir mais Mário Ferreira dos Santos vai existir quando o Brasil não existir mais assim como todos os homens da história quem eram os inimigos de Sócrates quem eram as pessoas que zombavam de Sócrates a gente não sabe o nome delas e só sabe como nota de rodapé a vida de Sócrates então o que está acontecendo no Brasil agora eu realmente acredito que vai ter repercussão pelos próximos séculos e em boa medida vai moldar a história da humanidade enquanto a humanidade existir isso pra mim fantástico fantástico é engraçado que falando do Olavo muitas coisas falam não estou comparando um com o outro claro que Sócrates é Sócrates mas porque o Sócrates sei lá tinha uma seita e corrompia a juventude é a coisa mesmo que o Olavo Olavo tem uma seita e corrompia a juventude é engraçado esse paralelo mas de fato Olavo é um fenômeno de Socrático sim não eu não estou duvidando disso não estou concordando mas ele é um fenômeno de tipo Socrático realmente e com todo mundo aconteceu isso sim sim padre você chegou a conhecer o Olavo conheci conheci tive bastante contato com a Roxane olha que fantástico não sabia sim 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 assim eu acho que pra entender essa figura a gente precisa discernir duas dimensões uma coisa é o Olavo no debate público no Facebook Olavo no Facebook etc e outra coisa é o Olavo filósofo e quando a gente diz o Olavo filósofo por mais que a academia estribuche não tem como você não dizer que ele não desenvolveu uma filosofia mesmo quer dizer ele não é apenas autor de uma filosofia que tem traços que tem que tem contribuições muito originais em diálogo com toda a tradição filosófica mas a pedra de toque da filosofia dele que é simples só a inteligência a consciência individual é capaz de conhecer só então essa ideia que é a base de todo o pensamento filosófico dele na verdade foi o grande legado porque o que está acontecendo no nosso país a oficialidade está profundamente incomodada com a autoria da população fantástico nós estamos vivendo um momento histórico é muito curioso o Raimundo Fauro dizia que a história do Brasil é a história de um povo tentando se libertar de uma elite pequena e onipotente e ele chamava isso de a revolução brasileira existem momentos na história do do Brasil em que a revolução brasileira teve intersecções mais de esquerda teve intersecções mais de direita e assim por diante mas nós agora temos um um momento novo nisso que a gente chama de revolução brasileira que é um povo que não apenas está entendendo mas está tendo a coragem de dizer o que está vendo com seus próprios olhos então aqui nós temos efetivamente a colaboração desse homem desse filósofo que digamos assim devolveu as pessoas a capacidade de tentarem pensar por si mesmas para além das viseiras digamos assim da oficialidade agora é curiosíssimo que essa libertação cognitiva e até até essa poderíamos entre aspas dizer revolução cognitiva se dê a despeito da esquerda que sempre se imaginou tão libertadora mas que por uma série de movimentações históricas acabou se tornando essa elite contra qual o povo inteiro se insurge então é tudo todo o absolutismo que nós vimos nos últimos meses todas as manobras tudo isso que nós todos estamos entendendo o povo está entendendo tudo tudo está tudo explícito está tudo muito explícito as pessoas estão entendendo e elas sabem que é apenas mais do mesmo que atrapassa e sobretudo o desespero de um potentado de uma potestade das instituições das organizações do estamento está nu está claro está nítido está completamente à mostra sim fantástico realmente o Olavo tem razão só queria fazer o comentário quem está assistindo está aproveitando uma baita aula já tem que ter deixado o like e o comentário pelo menos o mínimo com certeza mas eu posso ir para essa pergunta aqui a pergunta o que eu quero saber depois de a gente discutir sobre ideologia fé religião e ensinuar bem os temas o que a gente tem que fazer agora como cristão como enfim a gente que quer a verdade busca a verdade está vendo de certa forma o mundo das suas peripécias e tudo mais de fato o que é recomendado para um cristão ou para alguém que não acredita realmente que o mundo seja a salvação etc enfim a solução alguma medida eu consigo fazer alguma coisa eu Henrique indivíduo para tentar melhorar o mundo a situação enfim na qual eu vivo enfim para as pessoas que estão assistindo também o que elas podem fazer qual atitude elas podem tomar para enfim combater que seja esse esse mal que nos nos ronda o problema de combater o mal de fora é que o mal de fora é o mal de dentro não é o que entra pela boca contamina o homem mas o que lhe sai do coração então a ânsia de combater o mundo externo e torná-lo perfeito ela sempre vem acompanhada de uma imperfeição pessoal assim isso já é um movimento de imperfeição tentar fazer esse negócio você não tem como tentar combater o mal de fora sem dedicar-se com todo o sangue e vontade a combater o mal de dentro a virtude pessoal é a única coisa que cura o mundo exterior sem virtude pessoal você não tem como curar o mundo externo a ânsia de curar o mundo externo a despeito de melhorar-se é a base mesmo do movimento revolucionário é o que Chesson falava o revolucionário ele quer criar um mundo tão bom tão bom tão bom que ninguém precisa um mundo tão perfeito tão perfeito que ninguém precisa ser bom então é claro que isso é loucura entendeu isso vai de encontro com o que o próprio Jordan Peterson fala de arrumar o próprio quarto de uma maneira mais como minha avó diria de uma maneira mais cotidiana sem vida interior você não tem como fazer nada fora de você tem uma frase muito interessante num livro O Silêncio com Deus escrito por um cartucho poucas pessoas conhecem os cartuchos os cartuchos foram uma ordem fundada por São Bruno salvo engano no ano 900 por ali e que eles se dedicam basicamente a uma vida de oração silêncio e solidão de modo muito mais rigoroso do que todas as outras ordens religiosas tanto que os livros por exemplo escritos por monstros cartuchos não vem com o nome do monstro é só assim um cartucho ninguém sabe quem é a pessoa é da cela ao céu como eles mesmos costumam dizer e aí nesse livro a solidão o silêncio solidão com Deus é o silêncio com Deus faz tempo que eu li mas na introdução tem uma frase que jamais me saiu da memória diz assim o galho ele só floresce porque não suporta mais a primavera que lhe invade o galho só floresce porque não suporta mais a primavera que lhe invade boa parte das tentativas inclusive de natureza política desse novo movimento fracassaram porque eles foram tipo flores de plástico entendeu assim você não tinha nenhuma primavera invadindo nada era um monte de galho seco se pintando era quase era tipo uma primavera trans boa parte dessas coisas se identificavam com primavera mas era um tremendo de um galho seco entendeu então assim quando você não suporta mais a primavera que está dentro é que floresce isso significa dizer que a vida interior é o motor de qualquer transformação real sem isso meu filho esqueça eu volto 10 casas na brincadeira você não está no jogo você está jogando o jogo do inimigo e aí é aquilo que nós aprendemos no ensino médio quando você tem dois vetores na mesma direção a velocidade deles se soma então você acha que está combatendo o inimigo quando na verdade você está ajudando está ajudando está dando mais velocidade ao negócio então vida interior a vida interior a vida do espírito a vida da inteligência a vida da devoção essa é a base de qualquer reforma real e isso mata o desespero inclusive o desespero contra a ausência de liberdade de fora porque quando você não tem mais liberdade de fora só resta uma alternativa é crescer para dentro mas quando você não tem vida interior você também não tem para onde crescer e aí a ausência de liberdade externa lhe enlouquece cara isso não faz o menor sentido o mundo interior é muito superior ao mundo de fora a vida da alma ela é muito superior a qualquer outra coisa que possa existir porque ela é mais excelente na medida em que é mais próxima ao que Deus é então quando você começa a ter uma vida interior por uma via intelectual por uma via de piedade todas essas questões se tornam questões transitórias porque você começa a observar a história sob a luz da eternidade veja o que é a eternidade é a posse simultânea de todos os momentos do tempo então é quase como se fosse relevante se você estivesse na Roma Antiga na Revolução Francesa ou debaixo da ditadura brasileira assim você vai ser a mesma coisa vai lançar raiz para dentro do mesmo jeito e vai florescer do mesmo modo Machado de Assis dizia algo muito curioso e interessante tudo ajuda o homem que sabe querer então quando você está setado na vida interior tudo lhe ajuda mas tudo tudo absolutamente tudo lhe ajuda e é essa percepção que vai fazer com que você não caia em desespero não odeie a realidade não se revolte contra ela e só assim possa mudá-la isso inclusive é uma resposta até aqueles casais que falam ah mas e botar às vezes uma criança num mundo assim né tipo ah o mundo já já tá do jeito que está como é que eu vou botar um filho mas isso aconteceu desde toda a história da humanidade você acha o que que vai melhorar vai piorar me permita dizer só uma coisa a respeito disso se a eternidade é a pós-simultânea de todos os momentos do tempo e Deus age desde a eternidade isso significa dizer que ele poderia ter criado a alma do seu filho que você está com medo de parir em qualquer momento da história então se Deus permite que uma determinada alma surge em um determinado momento histórico isso significa dizer que dentro do arco da providência aquilo era a melhor coisa que poderia ter acontecido para aquela alma para todos que estão próximos dela e para o conjunto mesmo do acontecer da história humana ou seja a ideia de eu não vou ter um menino porque vai vai tá com muito tá com muito mal no mundo mas o mal no mundo é irrelevante na medida em que se aquela alma foi criada naquele tempo histórico considerando que Deus possui o conjunto do acontecer histórico na mão significa dizer que nascer naquele momento era a melhor coisa que podia ter acontecido então a pessoa que diz isso ela está com medo porque ela está achando que a vida da criança e o bem dela dependem de um esforço pessoal assim no sentido de que é a força dela de mãe que vai fazer com que o filho seja feliz não você nem sabe o que está preparado para o seu filho então isso é uma mentira toda neurose tem por base uma mentira você partindo de um princípio mentiroso está ficando neurótica desesperada e revoltada contra a realidade e dessa sua neurose desespero e revolta você está impedindo que uma alma nasça no melhor momento possível para a alma dela olha que maravilha então assim é um argumento que não faz o menor sentido sobre qualquer ponto de vista eu acho que de fato acabou com a pessoa não está maravilhoso eu quero inclusive você quer complementar padre por favor não você perguntava o que fazer e ele respondia que é o princípio da interioridade etc eu queria só complementar dizendo o seguinte o que fazer basicamente também é não se vergar a aparente vitória ou aparente triunfo de tudo de toda essa absurdidade de toda essa barbárie que nós estamos testemunhando por quê? porque o apogeu do mal é como um câncer quando o câncer chega ao seu apogeu ele morre ele mata ele matou os pedeiros de certa forma exatamente então quanto mais nós vemos o progresso do mal nós temos que ter aquela psicologia de Noé Deus vai fazer aparecer alguma coisa e por causa disso nós não podemos cessar de ao invés de nos permitirmos ser traduzidos pela cultura dominante nós traduzirmos a cultura dominante nos nossos termos cada vez com mais força cada vez com mais coragem porque é isso que nos permitirá engolí-la assimilá-la e superá-la como dizia São João esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé o Galvão uma coisa interessante que nossos dois convidados trouxeram hoje nessa resposta de forma resumida que a gente tem que buscar boas referências né eu falei você está pensando nisso a gente está muito conectado aqui e para buscar justamente boas referências né a gente sabe que o próprio cinema a gente falou aqui já de Hollywood falamos de filmes que hoje Hollywood não tem não incentiva mais filmes cristãos como antigamente mas os filmes ainda são uma ótima e uma excelente forma de contarmos histórias moldar o imaginário exato e assim a gente está muito preocupado com isso a gente aqui do Brasil Paralelo tanto que a gente lançou também o streaming né BpSelect você pode assinar desde o plano mais básico de R$19 até um plano mais avançado que já tem os cursos né e todas as outras facilidades também desse plano então você pode baixar tem download de mais de 10 títulos você pode assistir na academia assistir enquanto você está no trânsito etc lavando louça etc e inclusive né eu queria aproveitar para falar que a gente selecionou também filmes religiosos a gente está aqui nesse bate-papo aqui trazendo a questão da ideologia presente também né nessa em algumas religiões como é que isso se dá na vida cotidiana o que é fé o que é ideologia a gente permeou todos esses assuntos nessa live aqui de hoje se você chegou agora espera terminar depois volta e reassiste essa live também se você já está acompanhando a gente desde o início já deixa o like já comenta fala o que você gostou compartilha também com seus amigos que é um assunto muito interessante e eu queria rodar rapidinho um vídeo para mostrar esses filmes que a gente lançou na plataforma que você já pode assistir assim que assinar e na volta a gente volta aqui para algumas considerações dos nossos convidados então roda aí o vídeo valeu ainda há espaço para religião em hollywood é cada vez mais comum vermos a religião ser tratada dessa forma nos filmes de hollywood nos grandes streamings a realidade parece se repetia sabendo disso fizemos uma seleção de filmes que respeitam a religião cristã e merecem ser vistos eles foram escolhidos a dedo pela curadoria da Brasil Paralelo e estão disponíveis em nosso streaming toque no link do vídeo para conhecer nosso catálogo e aperte o play sem medo Brasil Paralelo muito mais que filmes então o pessoal de casa vocês acabaram de assistir são várias películas que nós selecionamos películas olha só películas que diferente películas inclusive você selecionou algumas lá sim sim como é que foi participar disso aí escolher também esses filmes e queria lembrar claro para o pessoal de casa que estamos com essa promoção então você assinando o plano mais básico o 19 reais mensais ou outros planos você já concorre a uma assinatura vitalícia e ganha também de brinde o nosso kit cinema com balde almofada balde de pipoca os copinhos dois copinhos bonitão entendeu se você assistir filme com a sua família de boaça então ó assina a BP QR Code na tela link na descrição não tem erro você tem uma última pergunta? tenho sim a última pergunta que é justamente voltar ao início das conversas que a gente está falando de cinema e eu queria saber se o cinema ele atinge muita gente ele afeta muita gente ele consegue moldar muito o imaginário até porque é audiovisual então é muita imagem também então eu queria saber se vocês acham que de fato tentar resgatar ou até produzir que seja o Mel Gibson agora está fazendo o Paixão de Cristo 2 vocês acham que esse cinema verdadeiro que conta essas histórias de verdade pode ser uma ferramenta claro que também não estou falando que o cinema vai salvar o mundo mas enfim pode ser uma ferramenta de educação de moldar o imaginário que de fato pode ajudar as pessoas a terem ali resgatarem os valores como a gente fala aqui na Brasil Paralelo enfim o filme do Mel Gibson e outros filmes outras séries também que são muito famosas hoje em dia você acha que o cinema Pedro fala muito de imaginário também até com a influência do Olavo ele de fato tem esse poder ele pode de fato ajudar as pessoas até a pessoa mais leiga também muitas pessoas não vão ler um livro né etc rapaz tudo o que está na realidade teve que estar na imaginação antes então uma coisa que a arte faz e o cinema faz muito bem é dar as pessoas um horizonte de possibilidades só que às vezes é porque a gente também negligencia o impacto da arte é um negócio muito pesado eu costumo comentar que tem muitos relacionamentos que foram destruídos por causa do filme Diário de uma Paixão porque assim veja a pessoa acha que o único horizonte de possibilidade de um relacionamento é ser aquele negócio e às vezes tem uma coisa ótima na frente e a pessoa deixa aquilo passar porque na cabeça dela gerações tiveram relacionamentos destruídos por causa da sessão da tarde e por causa de certos filmes de Hollywood mas por que isso aconteceu? porque o imaginário o conjunto de possibilidades foi construído de tal maneira que se uma possibilidade estranha chega ali ela simplesmente é descartada porque o seu horizonte de possibilidades é moldado por essas informações então é claro que o filme ajuda bastante se você tem você tem lá Diário de uma Paixão sei lá A Culpa das Estrelas John Crepúsculo Crepúsculo e tal e de repente você tem também no mesmo patamar de sucesso a biografia do Padre Pio então é óbvio que o seu conjunto de possibilidades cara dá pra ser como uma menina de Diário de uma Paixão e dá pra ser como o Padre Pio entendeu? tá ali no mesmo conjunto de possibilidades então é muito importante que bons filmes agora se você só assistiu o Crepúsculo você vai querer que o cara igual o Edward Cullen brilhe no escuro brilhe no escuro e seja aquele jeito meio parado melodramático demais triste quer dizer se o homem não for daquele jeito ó tá vendo tão gente boa a gente tava tão certo às vezes a pessoa rejeita sem nem saber porque é que tá rejeitando aquela ideia já tá tão entranhada na cabeça dela que ela nem se lembra mais porque é que tá rejeitando e daí porque também filmes por exemplo que exaltam exaltam um determinado caráter de masculinidade um determinado padrão de feminilidade padrão de educação e tal eles estão sendo também rechaçados junto com os filmes de natureza cristã né porque colocam nas pessoas um repertório de possibilidades que está bem está para muito além do repertório progressista então perfeito muito bom uma palavrinha final sim eu concordo absolutamente só que eu acho eu acho o seguinte né na primeira parte do século XX nós tivemos um conjunto de escritores católicos que eram escritores então eles concorriam em pé de igualdade com os demais escritores então Chesterton C.S. Lewis Bernanot por aí vai né e eles efetivamente escreveu romances né e eram romances que concorriam mesmo né eu não acho que nós devamos ficar circunscritos a por exemplo fazer filme sobre vida de santo sim sim ou fazer filme sei lá sobre Cristo na vida de Jesus né o evangelho você pega o próprio crônica de Narnas é um filme cristão exatamente o próprio Senhor dos Anéis né também Senhor dos Anéis também Senhor dos Anéis então nós precisamos na verdade aprender também a essa essa superação da cultura vigente pela criação de uma cultura realmente impregnada de cristianismo mas que nem sempre o faz simplesmente do ponto de vista beato né mas é capaz de fazê-lo também de maneira secular eu acho que nós temos um problema muito sério aqui no Brasil porque a a esquerda ela conseguiu realmente a hegemonia cultural é e não existe concorrência que esteja que esteja par na música no show business em geral etc é intelectual sim nós tivemos intelectuais que se destacaram mas na cultura ainda não então é urgente que apareçam realmente pessoas que é é criem cultura impregnada dos valores do evangelho ainda que não seja diretamente confessional de fato para o pessoal de casa eu já vou me despedir de vocês mas antes eu quero claro saber como é que a gente encontra vocês e o pessoal de casa também encontra vocês nas redes sociais procurar eles na rede social aí não você está perdido vamos saber como é que a gente encontra vocês nas redes sociais vai lá Pedro Pedro Augusto underline PS Pedro Augusto estou lá no Instagram não é padre Pedro Augusto não e o PS também não é psicólogo fazer todas as distinções tanto está lá não sou padre não sou psicólogo ele bota na bíblia não sou padre não sou psicólogo não adianta nada obviamente não vai produzir cargo de consciência eu boto lá inclusive ele veio com uma roupa até conculada hoje ele deixou o bastinho quase que eu pintava de branco muito bom e você arroba Padre José Eduardo no Instagram tem também canal no YouTube Padre José Eduardo te acha lá facilmente no Instagram no YouTube tem humilha diária tem reflexão diária etc podem pegar lá maravilha pessoal tem que seguir com certeza Tavão tamo junto meu querido foi muito bom e aí pessoal de cá vocês gostaram? esqueceu de deixar o like de comentar compartilha aí com o pessoal e ó a gente se vê numa próxima live aqui na Brasil Paralelo valeu valeu pessoal ainda há espaço para a religião em Hollywood? é cada vez mais comum vermos a religião ser tratada dessa forma nos filmes de Hollywood nos grandes streamings a realidade parece se repetir sabendo disso fizemos uma seleção de filmes que respeitam a religião cristã e merecem ser vistos eles foram escolhidos a dedo pela curadoria da Brasil Paralelo e estão disponíveis em nosso streaming toque no link do vídeo para conhecer nosso catálogo e aperte o play sem medo Brasil Paralelo muito mais que filmes nos vemos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto